O nosso tema hoje, do analfabetismo funcional, eu vou chamá-lo de Three Mile Island, porque eu vou usar o caso do incidente em Three Mile Island como paradigma. O conteúdo propriamente dito é a não linguagem, o estacionamento na linguagem como afeto, mas não na linguagem como propriamente linguagem, a linguagem é uma superação do afeto. Nada chegará ao nosso intelecto que não tenha passado previamente pelos nossos corpos. Essa é uma observação de Aristóteles, e que foi um salto da inteligência, um salto agigantado da inteligência, que abriu a senda para que já se viesse a investigar que toda a inteligência é resultado de uma elaboração afetiva, que depois vai ser trabalhado como uma superação dos vínculos afetivos. Nós somos afeto, e de tal maneira que nos elaboramos essa dimensão afetiva material para um processo metafísico. E a linguagem no seu sentido próprio, ela tem uma dimensão espiritual, ela tem uma dimensão metafísica, com uma cognição bem desenvolvida, como é o rumo aos nossos transcendentais. Então não há nenhum exagero em dizer que o analfabeto funcional também é, na maioria das vezes, um afetivamente desordenado. Como nós vamos verificar aqui, quando a pessoa está desordenada afetivamente, tem dois caminhos, ela pode cair numa erraticidade, se ficar totalmente solta, ou ela pode ser ordenada de fora. É o caso do analfabeto funcional. Ele se ordena de fora, porque ele não usa a outra opção, que é ordenar-se, que é desenvolver-se uma virtude de ordem, uma virtude de ordem autocolocada, que é autonomia, regras próprias, e se ordena, para esse pedido de inteligência, e etc. Então vamos ver, de qualquer forma, o exemplo. Three Mile Island. Three Mile Island foi uma usina, não sei se existe ainda, nuclear nos Estados Unidos, que sofreu um quase grande acidente. Quase houve uma grande tragédia, entre o Mile Island houve um incidente gravíssimo, e expôs aí a perigos grandes. Houve, essa história é contada com variações de versão. A factualidade não vem ao caso, mas assim, vem ao caso que está subjacente, que mesmo gente de elevada capacitação técnica, incorre no analfabetismo funcional, incorre na não posse da linguagem. Então teve lá um quase acidente, que é morrer um monte de gente, e por causa disso houve uma comissão, que foi apurar como que quase aconteceu um negócio desse, manifestamente errumando. E aí fizeram várias simulações, de alarmes falsos e etc, para verificar de onde tinha surgido tamanha inépcia. E tinha uma sala lá, de operários ou de técnicos, não sei como, de alta importância crítica, na segurança do empreendimento. E aí colocaram lá uma sirene de alarme, uma situação de crise simulada, e aparecem letreiros para as pessoas. Em caso de sirene, deve-se usar um macacão vermelho, e sair pela porta 5. Todos receberam um aviso, em caso de sirene, deve-se usar um macacão vermelho, e sair pela porta 5. O fato é que foi observada a reação nessa simulação, as pessoas se perderam, entraram em zigue-zague, barata-pão, entraram em pane. A ordem, o aviso não é bem a ordem, a informação, o conhecimento, o dado, não foi, não ordenou, não teve efeito de ordem. E o que acontece, eles ficaram erráticos, eles ficaram na pior situação, errático, e bateram-se uns com os outros, foram para cá, foram para lá, perderam o tempo, enfim, coisas próprias da erraticidade desesperadora, uma vez que vai ficando mais errático, mais errático, mais errático, fica difícil. E aí o que acontece, não puseram o benito macacão vermelho, e saíram para a porta errada. E aí aquela coisa toda, fora por, mas como é que pode um negócio desse? Pessoas estudadas, pessoas que têm formação, e recebem, têm formação, e receberam informação pontual ali. Aí qual que era a resposta das pessoas? Mas por que que vocês, não usaram o macacão vermelho, nem saíram para a porta assim? A resposta deles é, ninguém mandou. Ninguém mandou. É! O analfabeto funcional, ele só ouve, ele só percebe, ele só capta. Aquilo que tiver uma feição de mando, de ordem, direta para ele. Se você não mandar, eu estou mandando você, fulano de tal, fazer isso, você pega agora esse macacão, você põe, você sai pela porta tal, ele vai cumprir. Se você manda falar barbaridade, ele também faz. Isso é o analfabeto funcional. Porque há o conhecimento, do tal como foi dado, em caso de sirene, e ele escutar uma sirene, não consegue fazer associação. É! Ele não articula um dado, em caso de sirene, uma informação abstrata condicional, e a realização do evento concreto, que está contido, subsumido, na própria hipótese condicional, porque ele ouviu. Entendeu? Não. Porque ele não alcança o abstrato, particularmente o abstrato condicional. é em caso dele. Se tivesse sirene, e ele ouvesse sirene, não assustou. Deve ser. Usar um macacão vermelho. Deve-se. É um imperativo, pessoal, universal. O analfabeto funcional, ele está tudo no mundo mais concreto, no mau sentido do concreto, que é o particularizante. Ele inclusive acha que o mundo inteiro é ele. O analfabeto funcional no nível mais baixo que o idiota, que é o que não tem a percepção da alteridade, ele acha que tudo que existe é ele ali. Então o que acontece? Não, ninguém mandou sair. Olha o absurdo da situação. Ninguém mandou sair. Por quê? Porque ele só entende em ordem. Então não é possível você querer que ele entenda. Entrando em algumas pessoas, eu vou repetir, em caso de sirene, deve-se usar um macacão vermelho e sair pela porta 5. E o cara não. Ouviu a sirene, se perdeu. A sirene deu medo nele. Deu medo, ele entrou em medo, mas ele não consegue mediar o abstrato e deu aquela perdição toda. Então o que acontece? Ele só tem afeto bruto. Essas pessoas, não obstante, pessoas de corpo técnico, de uma usina nuclear, não conseguem articular o concreto com o abstrato. Sim, não conseguem. Ele só obedece em mando. Mas gente, advogado, genieiro, diretor de empresa, que é exatamente assim, é mando. Vira e mexe, eu recebo aqui, ah, um pedido de parecer, jurídico, eu sou advogado de produção. Mas o cara me fala, mas o diretor quer tal coisa. Ok, o diretor quer o que ele quiser, eu vou fazer o parecer. Não, mas ele já, porque tem cara de mando, daí você faz, mas o diretor, olha, deixa eu te contar uma coisa, você não manda, você não sou teu funcionário. Eu, você me consultou para ter uma informação, jurídica, um conhecimento, mas não é possível alcançar o conhecimento, se o cara está no nível do mando. Tá? No nível do mando, decorre de um instinto de pertença. O analfabeto funcional, ele é vazio, ele tem que pertencer a alguém, ele é um escravo pedindo o dono dele, ele é uma caça, muitas vezes, buscando o caçador. Por isso que tantas vezes eu associo aqui, o analfabeto funcional, a figura do masoquista. Nem que ele fique numa relação ruim, mas ele não fica sozinho. Porque ele precisa receber ordem, sem a qual ele não é nada. E ele sempre está contido, dentro de uma relação de autoridade. Seja uma relação de autoridade real, ou seja uma relação de autoridade fictícia. O Ângelo Monteiro criou, com uma belíssima ironia, um grande senso de humor, um grande, grande questão, a metafísica do chefe. O analfabeto funcional precisa receber ordem, porque ele não tem autonomia, ele não tem a ordem dele. Ele não cria a norma capturada da realidade para ele fazer. Então ele inventa um chefe. Nesse caso aqui, eles não conseguiram inventar um chefe. e o conhecimento da realidade direto, a constatação da realidade de por si, é cara para o analfabeto funcional. Então deu o que deu. Porque ele tinha uma informação objetiva. Eles não têm objetividade. Mas não, porque essa é a grande questão. O afeto bruto, o afeto de ordem, não é subjetivo. Ele é... aliás, ele não é objetivo. Ele é subjetivo, é intersubjetivo para aquela coisa. Fulano, faça isso. Fulano, faça aquilo. Mas tem um afeto. O chefe mandou. Orgulho porque eu estou cumprindo a conformidade para com o chefe. Feliz porque o chefe vai me elogiar. Feliz porque fazendo isso eu estou exonerado da bronca do chefe. Ele não é nunca por si. Ele está projetando. Ele é um mendigo do ponto de vista de autonomia. Ele tem uma mendicância de acesso à realidade. Então, ah, mas por que que... Ele mandou. Ah, mas não está escrito aqui para você. Ah, é, está escrito, mas... Ah, é. Ah, então era para fazer. Gente, você deixa um recado para alguém, tal, tal coisa, mas é para fazer, não me diga. É, é. se você chegar em um ambiente corporativo e reproduzir exemplos absolutamente como esses, em casos tais, isso acontece, na situação X isso pode, isso daí não pode. Não, precisa resolver, faça, não faça, desfaça, mas não estou falando com cortador de mato, não estou falando com limpador de chão, falando com pessoas que passaram pela universidade, que provavelmente esse pessoal aqui passou. Você está entendendo? Então o camarada é vazio e ele precisa da relação de autoridade. Tá? Mandou, faz. Não mandou, não faz. Ah, mas deu o peixe, você chega para o lugar, tem um rio, tem um rio aqui, você dá uma vara, você dá um anzol, você dá uma isca, você não vai, você fala, agora é para pegar. Ah, era para fazer? É, 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 é isso aí que aconteceu. Entre Mile Island, Estados Unidos da América, tá? A problemática do analfabetismo funcional não é uma problemática brasileira. Talvez aqui tenha uma conta mais extrema da curva em alguns pontos, mas é um fenômeno mundial. A maior parte da bibliografia aí de que eu me valho é americano e alemã. Eles estão gritando por esse problema da incompetência, da renúncia de liberdade, tá? Da debilidade crescente das pessoas. Então, Theodore Darington, trabalha muito bem isso, do poder de mimado, da impossibilidade de um mínimo cognitivo, Tá feia a coisa, gente, qual a perspectiva de resolver? Tá feia. Existe toda a possibilidade de resolver, individualmente. O camarada que quer superar isso, resolve. Por isso que o Trivium sempre ensinou a todo mundo, porque as pessoas só viram porque queriam vir. O cara quer, ele cresce. É tão simples. Então, no limite, a problemática é uma escassez de força de vontade mesmo. Entendeu? E isso é o lado mais horrível, porque é um vácuo. Ontologicamente é um vazio. Nós somos vontade. O que nós somos exatamente? Num primeiro nível, eu sou uma trajetória biográfica. No nível mais profundo, eu sou uma alma. No nível mais profundo, ainda é só a vontade, que é um núcleo da alma. A vontade de ser. De tal maneira que se eu não exerço a vontade de ser, eu sou uma nova função. Ah, então, indiretamente, eu não sou isso mesmo. Em termos finos, ontológicos, essas pessoas não são. Eles precisam da relação externa para ser alguma coisa. Para o mínimo de ser. Muito obrigado.